Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Black Myth e Wukong. E hoje nesse vídeo estarei mostrando pra vocês como desbloquear a magia infinita dentro do game. Vocês vão conseguir utilizar qualquer habilidade infinitamente aqui dentro do game, fazendo com que você consiga quebrar literalmente o jogo, ativando o modo Easy. Já falo logo que isso aqui vai quebrar o seu jogo, vai deixar ele extremamente fácil. Então toda aquela dificuldade que tem nos chefes simplesmente não vai mais existir. Então use com moderação, use da forma que você bem desejar. E faça isso antes da próxima correção que com certeza os devs vão corrigir isso aqui, cara. Ao longo do vídeo tem algumas ressalvas do que você pode e o que não pode fazer, eu estarei explicando. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos fazer. O que vocês vão precisar? Vem na aba desenvolvimento, vem em postura de bastão. Em postura de bastão, o que vocês vão fazer? Vocês vão desbloquear aqui, ó, postura do pilar e desbloquear até chegar aqui em bênção do vendaval. Isso aqui é fundamental. Porém, pra poder utilizar essa bênção, você precisa ter pelo menos um ponto de foco. E aí que tá o pulo do gato. Tem essa outra habilidade aqui no canto que é empenho. Vocês vão desbloquear ela, vai facilitar demais. Porque com essa habilidade aqui ativada, vocês não precisam mais daquele um ponto de foco para poder utilizar a bênção do vendaval. Ela vai poder ser feita sem esse ponto de foco. Só que aí o dano dela seria reduzido. Só que para o nosso glitch, tanto faz o dano. Porque isso aqui é só para ativar o glitch. O nosso próximo passo é o passo fugaz. Aqui é necessário que vocês desbloqueiem tudo até chegar nessa habilidade de relâmpago. Nessa habilidade de relâmpago, vocês precisam só de um ponto em cada um. Desbloqueou isso aí, já tá bom demais. Investe, se quiser, em outras coisas. Eu não recomendo. E a partir de agora é só investir no que vocês quiserem utilizar na sua gameplay. E eu recomendo fios múltiplos, que é os clones, upem até o máximo. Isso aqui vai fazer muita diferença. E também imobilizar. A habilidade de imobilizar, que é a minha habilidade de parar aí também, upem até o máximo, vai quebrar. Literalmente o jogo vai deixar ainda mais fácil ainda. Pois é. Pois bem, feito tudo isso aí, vocês vão descansar. Vão ali realocar essas magias nos pontos necessários. Tem que colocar o passo fugaz. É fundamental. Feito isso, não esqueçam da parte inferior ali. Colocar a postura pra cima, tá? Tem que colocar ela pra poder usar o bastão, o vendaval. Aqui vocês vão apertar quadrado, triângulo, e no meio da animação dele no bastão, vocês vão segurar R2 e apertar infinitamente triângulo. Até ele usar o passo fugaz. Tem que ser tudo junto. Então quadrado, triângulo, segura R2 e triângulo. Pronto. Só isso. Em alguns momentos, pode ser que vocês não consigam fazer com tanta facilidade isso aqui. Vai por mim. Tem hora que não sai. Mas aí fica a dica, cara. Se por acaso você tentar fazer isso e ele não conseguir fazer, é só ficar apertando triângulo infinitamente. Até ele terminar toda a animação que ficar no chão. Ele vai ficar parado. E do nada ele vai fazer o passo fugaz. Ele vai ativar de toda forma o Glitch. E aqui, meu querido, depois que você conseguir fazer tudo isso aí, você vem pra cá e vai conseguir usar as habilidades infinitamente. E aqui tem alguns pontos que eu tenho que falar pra vocês e que vocês podem ou não podem fazer. Mas fica aqui a demonstração primeiramente dos clones fazendo a bagunça aqui. Tem aquele inimigo lá na frente. Eu paraliso ele. Quantas vezes eu quiser. Coloco mais clones aqui pra atacar. Isso aqui é bom pra quem quer upar, viu, pessoal? Pra quem quer fazer um loot aí e farmar também é muito bom. Só que dá pra ser feito no chefe, né, cara? No chefe praticamente fica muito, muito, muito easy. Então tem que tomar muito cuidado aí, porque isso aqui vai estragar a experiência. E aí é o que tá, pessoal. O que é que vocês podem e o que não podem fazer aqui no Glitch? Uma coisa que você não pode de forma alguma é se transformar. Se você se transforma, cara, após a transformação acabar, você perde completamente o Glitch. O Glitch é desativado. Pra poder ativar de novo, você teria que ter magia pra poder usar o passo fugaz. Como a gente não tem magia, aí complicou. Até onde eu saio, a gente não tem como recuperar magia durante a luta. Talvez se a gente trocar ali as cabaças, talvez recupere. Não tenho certeza. A única forma que tem é voltar para descansar. Então, vindo aqui descansar, você já vai estar com magia aí disponível. Então coloca a postura pra cima, quadrado, triângulo, R2. Fica apertando infinitamente. Quando ele voltar, ó. Ele fez. Ativou da mesma forma. Então, não pode se transformar. Infelizmente, não tem como tirar o atalho ali da transformação. Algumas animações de abrir baú também. Aquelas de repouso, no qual você descansa e ganha alguns fios. As faíscas. Às vezes acontece de cancelar também o glitch. Mas aí só é fazer de novo. E nisso aqui você consegue quebrar o jogo. Façam enquanto ainda está disponível. Pois nas próximas correções, isso aqui vai ser corrigido. Eu vou ficando por aqui. Quem puder deixar aquele comentário falando aí se você está conseguindo. Se já sabia ou não sobre esse glitch. E vai fazer com que outras pessoas também vejam esse vídeo. E vai ajudar a comunidade. Vou ficando por aqui. Abraço. Valeu. Falou. Falou.